Tu quer ir agora? Tu quer que quita ou cadeira? Ou nós vai essa individual e depois vai dupla? Fechou então, depois desce então nós vai uma duplinha Pô, hoje a gente ganhou um bocado de partida ali no squad, mano Fizemos um squadzinho brabo, tava jogando com o patologista também Nós ganhamos várias partidas Ah, mano, eu esqueci de mudar, cara Esqueci de colocar... Eu pensei que tava... Que viagem, velho Eu pensei que tava no... Pensei que tava no show principal, mano Hum, é embaçado Tendo que dá sorte de vir um squad bom Tá no Mato Grosso, Diego? Pulei, hein? Não Ah, é... Aí trolagem, pô Ah, enfim... Caramba velho, o Cuiabá é quente pra caramba Não é Diego Eu sempre vejo aí mano, o pessoal lá Sofre com o calor né mano Mas originalmente tu é de onde ó Diego Caramba velho, 38 graus meu irmão Aqui em São Paulo quando faz isso aí mano Fica todo mundo morrendo Fica todo mundo morrendo Fica todo mundo morrendo GG Ah Osasco Eu morei perto de Osasco Morei um tempão em Santo André Fica mais perto de Osasco né Okay Ah, tem que se esquecer. Esse carinha que vieram no aleatório é bom, né, ou cadeira. Esse menino parece que joga bem. Esse aqui não pode morrer ninguém no começo, senão já era. Ixi, velho, é cinco canhão, hein, velho. Eu tô ligado, já passei por lá. Eu moro em Suzano, é grande São Paulo, mas eu morei muito tempo em Sapopemba, tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tchau! Vamos lá. Ah, é F, velho. Será que dá? Acho que dá, dá, dá. Essa com cinco canhão embaçada, mano. Mas deu pra sobreviver bem ali. É isso que é fase de equipe agora, hein? Ó, tempo perdido, velho. Bora tentar, né, cadeira? Bora tentar. Tá. 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 Oi. 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 GG Boa Caramba velho Nós foi por 15 caminhos Diferente Tá louco Tchau Tchau Tchau